Alô Brasil, alô Brasil, mudanças. Presidente Lula finalmente atendeu o nosso pedido e agora nesse mês de maio muitas mudanças vão acontecer. Agora mudanças, espero que você goste dessas mudanças, né? Isso vai servir para essa região, mas também será como um ponto de referência também para outras regiões. Muitas mudanças vão acontecer. Agora ficou uma que a gente está cobrando, não foi atendida até o momento. Qual seria essa? Você vai acompanhar. Uma das reivindicações seria o quê? Pagamento que vai começar dia 17 de maio. Muitas famílias estão prestando dinheiro agora. Ainda estamos aí praticamente há mais de 11 dias do início dos pagamentos. Por que o governo não libera já nessa semana os pagamentos? Pois é, se é preciso reunir os deputados, os senadores, enfim, a Câmara, o Senado para votar, que votem, que mudem isso. Porque há motivos extraordinários que é necessário. Tem mais, vai ser liberado duas parcelas de uma só vez para esse público. Estou falando também para o pessoal que recebe BPC. Duas parcelas também serão antecipadas de uma só vez para essa região. Está vendo isso aqui? Cestas do Bolsa Família, cestas básicas. Eu falei que seria mais de 40. O número vai ser bem maior do que isso. Acompanhe esse vídeo porque as mudanças vão acontecer. E você que está com a gente vai ficar sabendo de tudo. Lembrar que os pagamentos unificados vão começar agora dia 17 de maio. Porém, no dia 9, talvez dia 10, o aplicativo já vai começar a aparecer aí as atualizações. Então, fiquem atentos. Bora rapidinho aqui logo o que é que vai ter de mudança. Olha no teu celular. Olha no teu notebook. Presta atenção, gente. Saiu no próprio diário, no próprio site do governo federal essa notícia. E aí estou muito feliz. Emergência. Esse aqui é o site do Ministério do Bolsa Família. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Equipes especializadas em lidar com desastres atendem população no Rio Grande do Sul. O MDS coordena a participação de técnicos preparados do Sistema Único de Assistência Social nas regiões atingidas e adota medidas extraordinárias para situações de emergência e estado de calamidade pública. Então, o que é que tem de diferente? O que é que vai acontecer? Olha só a situação. Por exemplo, isso aqui é no Rio Grande do Sul, viu, gente? Olha só o avanço das águas, como subiu, como choveu e continua chovendo, tá? São mais de 100 municípios só nesse estado que terá os pagamentos antecipados. Porém, tem Santa Catarina, tem Paraná, o Acre, Amazonas. Outros estados também terão os pagamentos antecipados, tá? Então, o aviso que o governo deu foi o seguinte, as mudanças, orientações para estados e municípios. Olha como vai servir como referência para todo o Brasil. Nesse momento, o Rio Grande do Sul vai servir aí como estado referente. Ou seja, eles estão aprovando isso, essas mudanças, para que em outros estados, quando acontecerem isso, eles já vão ter aí uma forma de resolver de forma mais rápida. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome, o MDS, adota as seguintes medidas a partir da situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecida. Então, o estado do Rio Grande do Sul está servindo como modelo. Outros estados, então, se acontecer isso, também terão essa situação parecida. Repasse de recursos extraordinários para a rede de assistência social, que realiza o serviço de apoio e proteção à população com a oferta de alojamentos, provisórios, atenções e provisões materiais conforme as necessidades detectadas. Então, o estado, o município e o estado já tem que ter isso aí disponível. Creche, igrejas, tem que disponibilizar e mandar recursos para ajudar. Envio de feiras ou de cestas de alimentos, como a gente falou, são 100 municípios. Eu falei em número de 40 mil, mas esse número deve ultrapassar. Então, vai iniciar a entrega de cestas básicas. Eu fiquei triste porque ainda essas cestas não chegaram. O governo já deveria ter acelerado já para iniciar essa semana. Então, deve demorar aí pelo menos uns três ou uns quatro dias ainda para começar a entrega dessas cestas. Você vai entender por que ainda não chegou, porque o governo ainda não liberou. Unificação do calendário de pagamentos, ou seja, a antecipação já oficial para o primeiro dia de pagamento e facilitação do saque do benefício. Antecipação de até... Olha aí, pessoal do BPC. Duas parcelas antecipadas, apenas nos casos de estágio de calamidade pública. As parcelas podem ser reembolsadas em até 36 meses sem juros ou em cargos. Ou seja, está começando com o Rio Grande do Sul, vai servir como modelo para outros estados que estiverem na mesma situação. Tragédias, fortes chuvas, entrou em estado de calamidade pública, o estado do Rio Grande do Sul vai começar assim. O governo vai liberar duas parcelas do BPC e aí vai ser liberado e depois a pessoa começa a pagar em 36 meses sem juros e sem cargos também. Ou seja, vão diluir, descontar. Paga duas parcelas de uma só vez e depois dilui durante 36 meses, três anos. Vai ter a destinação do valor de R$ 4.600,00, R$ 4,6 mil, a pequenos agricultores que tiveram perda na produção via fomento rural. Outro aviso do governo, mudança que está acontecendo. Orientações. Olha só, gente, ajuda de mais R$ 400,00, do jeito que eu tinha antecipado aqui. Aqui, cofinanciamento, para ter acesso aos repasses calculado com base no valor de R$ 20.000,00 mensais para cada grupo de 50 pessoas desalojadas ou desabrigadas. Ou seja, o governo vai liberar R$ 400,00, que R$ 400,00 vezes 50 pessoas dá R$ 20.000,00. Entendeu aí? Então, R$ 20.000,00 será distribuído para cada grupo de 50 pessoas. Então, a pessoa, por exemplo, recebe R$ 600,00 do Bolsa, aí vai ter aí ajuda de mais R$ 400,00 nessa região, R$ 1.000,00, entendeu? O estado ou município precisa ter a situação de emergência ou está de calamidade pública reconhecido pelo governo federal. Foi o que aconteceu, já houve reconhecimento. Na sequência, aí o gestor local da assistência social preenche o requerimento de solicitação e envia para o pessoal do Bolsa Família. A entrega das cestas básicas às feiras, solicitação de cestas, como funciona? As defesas civis municipais devem encaminhar o ofício com justificativas, número de famílias afetadas, número de cestas a serem distribuídas e termo de aceite. Um servidor público deve ser indicado com nome completo, cargo, CPF, telefone e e-mail para ser o responsável pelo recebimento, conferência das cestas e prestação de contas quando essas cestas chegarem. Então, o governo federal ainda não liberou as cestas porque ainda aguarda esse ofício, ou seja, são mais de 100 municípios. Imagina aí, cada município, quantas famílias vão precisar? Então, são milhares. No caso de emergências que afetem diversos municípios, que é o caso, as demandas devem ser consolidadas pela Defesa Civil Estadual, que encaminha o ofício ao Ministério do Bolsa Família, com a lista completa de municípios, são mais de 100 municípios, e famílias afetadas. Ou seja, quantas famílias por município. E aí eles calculam o número de cestas. E o número de cestas para cada município depende desse cálculo, desse ofício. O pedido ao MDS não deve se sobrepor ao pedido de recursos feitos à Defesa Civil Nacional por meio do S21D, que é um código lá para o Ministério. O gestor, tratando-se do Bolsa Família, o gestor local deve enviar um ofício pela coordenação estadual do programa Bolsa Família, a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, o SENARC, com o pedido de adoção das providências cabíveis e o decreto estadual ou federal que reconheça a situação de emergência ou está de calamidade pública, também é necessário enviar a relação dos municípios afetados. Então, essas são as mudanças que estão acontecendo. O estado do Rio Grande do Sul está servindo como modelo, mas isso aí vai ser para todo o Brasil, caso o seu estado onde você mora, a sua cidade, tiver tragédias, algum tipo de calamidade pública, então essas mudanças já vão acontecer. Lembro mais uma vez, preste atenção, as pessoas que precisam fazer aí a sua renovação, atualização cadastral, nesse caso também vai ter alterações. Especificamente, milhares de famílias que estavam praticamente com o dado, o prazo quase se encerrando, o governo prorrogou a atualização. Por exemplo, teve famílias do Público 5 que tinham que fazer a atualização até o dia 12 de abril. Público 5 não, Público 6. Muita gente que fez a atualização vai receber agora em maio normalmente. Teve gente do Público 6 que fez sua atualização no CRAS depois do dia 12. Resultado, muita gente em todo o Brasil vai ter aí uma advertência, um bloqueio ou uma suspensão. Vai ficar o mês de maio sem receber. E aí só voltará a receber em junho. No caso específico do Rio Grande do Sul, esse prazo já é diferente, já não é 12 de abril. Agora, o governo está fazendo o quê? As pessoas que precisam, que moram em Santa Catarina mais Rio Grande do Sul, eles vão dar um prazo, prorrogar o prazo de atualização. Então, deve ser pelo menos dois meses, 60 dias para fazer a atualização. Então, vocês que moram nessa região, essas mudanças, essa prorrogação chega num momento bem importante. Como é que a pessoa vai atualizar numa situação dessa? Entendeu aí, pessoal? Então, isso servirá de modelo também para o resto de todo o Brasil. Ok? Então, são mudanças importantes. O presidente Lula já confirmou. Ia ter agora um debate do dia 20, 21 desse mês, sobre o aumento no Bolsa Família, que vai sair só em 2025, sobre as regras do empréstimo do Bolsa Família, porque antes estava sendo cobrado R$ 800. Parece que vão mudar para R$ 600. Parece porque a gente precisa esperar o resultado, né? Então, essa data que haveria uma reunião, um debate com Lula e seus ministros, deve ser alterada justamente devido a esse problema no Rio Grande do Sul. Então, uma nova data, eles vão debater. Então, aumento do Bolsa Família, regras do empréstimo, R$ 600,00 e não R$ 800,00, MEI, microempreendedor individual para ter direito. Aí vem também a questão das novas vagas, R$ 1,2 milhão novas vagas para os estudantes, estudantes que estão cadastrados no Cade Único, mas não recebem o Bolsa Família. Então, vocês terão chances e a lista deve sair agora no mês de maio, só que só em junho será pago, mês de junho, ok? Então, R$ 1,2 milhão de vagas. Aí vem a inteligência artificial para eles fazerem busca ativa, procurar irregularidades. A gente está cobrando, o governo não deu a notícia, mas eu espero que o governo entenda. Já que vai usar a inteligência artificial para procurar irregularidades, fazer busca ativa, resolve também as pessoas que estão bloqueadas, né? Porque a data prévia, a demanda é grande, a data prévia não consegue fazer análise em todo mundo de uma só vez, demora. Por isso que tem gente com dois, três, quatro meses bloqueados. Então, a gente espera que com o uso da inteligência artificial possa acelerar o destravamento, o desbloqueio dessas famílias que seguem rigorosamente as regras, mas por algum motivo o governo bloqueou, ok? E a questão do Bolsa Internet, né? A gente não esquece, estamos aqui cobrando, presidente Lula, o senhor prometeu liberar o Bolsa Internet durante a campanha. O senhor já está no segundo ano do seu terceiro mandato, cadê esse Bolsa Internet? Tem muita gente que está aí, eu quero minha Bolsa Internet. Para quem não sabe, Bolsa Internet é, você paga R$ 100,00 de internet, por exemplo. Esse Bolsa Internet deve funcionar os modos daquele sistema de energia social, que tem gente que tem até 65% de desconto. Nesse caso, seria o quê? Você paga R$ 100,00 de internet, com o Bolsa Internet teria uma ajuda de R$ 65,00. Em vez de pagar R$ 100,00, pagaria R$ 35,00. Sobraria R$ 65,00 para você fazer compras, pagar alimentos, fazer mistura, enfim. Então, por isso que a gente está cobrando aqui a Bolsa Internet, ok? Certinho, pessoal? Outra coisa, o governo, a gente está acompanhando vários sites falando de que agora, no mês de maio, terá novas famílias que vão entrar pela primeira vez, haverá novos desbloqueios e retroativo. Porém, tem uma notícia triste, tem gente que, infelizmente, será bloqueada. E aí, olha no teu celular, o teu celular aí. Bolsa Família, quem tem direito ao programa são as famílias inscritas no card único, com renda mensal por pessoas de até R$ 218,00, e que cumprem o prazo da averiguação ou revisão cadastral. O que é que acontece? Alguns sites estão falando o seguinte, que famílias estão aí com problemas para liberar esse valor, ou seja, pessoas serão bloqueadas nesse mês de maio. Olha só para você entender. Nesse site diz o seguinte, Bolsa Família Maio 2024 está bloqueado para esses beneficiários. Então, são beneficiários que, porventura, passaram da data da averiguação, ou seja, estava precisando fazer atualização e não fizeram. Por isso que tem um nome aqui, comunicado importante. Então, lamentavelmente, tem gente que vai passar por um processo. Ou advertência, ou bloqueio, ou suspensão. O governo deve fazer isso durante o mês agora de maio, e a pessoa só voltará a receber no mês de junho. É triste, eu sei, mas é uma forma que o governo inventa de querer punir essas famílias que ultrapassam, passam da data da atualização. Então, essa é a questão. Tudo isso aconteceu justamente quando o presidente Lula e o governador lá do Rio Grande do Sul, eles resolveram falar a questão do que iria ter de ajuda. Enfim, e aí repercutiu muito, né, gente? Por isso que essas mudanças para todo o Brasil, por enquanto, no Rio Grande do Sul, mas outras regiões passarão também por esse processo. E a gente está aqui na expectativa justamente sobre isso. Famílias que precisam estar atentas a isso. O governador lá do Rio Grande do Sul, inclusive, ele tinha falado sobre essa questão. E a gente vai trazer um pedaço, um trecho do que foi que ele disse aqui. Deixa eu ver se eu coloquei no ponto aqui para você acompanhar. Preste atenção. Não está no ponto? Não está no ponto, infelizmente, né? Paciência. Mas está aí, né, pessoal? A questão é essa, tá? Então, o governador tinha falado, recebeu a visita lá do presidente Lula, enfim. Então, muitas mudanças vão acontecer agora, nesse mês de maio. Eu estou na expectativa que essas mudanças possam ser para melhor. Ok, pessoal? Tranquilo? As mães de Pernambuco, dia 13, vai começar o pagamento, 300 reais. Tem mães que vão receber, em maio, 600 do Bolsa, 150 pela criança menor de 6 anos, dá 750 e mais 300, 1.050 reais. A governadora já liberou a prorrogação, vai até o dia 20 de maio. As mães que não fizeram suas inscrições, corram para o site. Vou deixar aqui o link, aqui embaixo, que é o site do governo aí de Pernambuco, mães de Pernambuco. Faça a sua atualização. Até o dia 20 de maio, a nova lista de seleção, quem for selecionada, vai receber no quinto dia útil do mês de junho, 300 reais. Então, fiquem atentas a isso aí. A governadora ainda não falou sobre o décimo terceiro, o abono de 150 reais, mas é lei. Vocês terão direito a receber esses valores. Então, fiquem atentas a isso. Ok, pessoal? Tranquilo? Teve muita gente perguntando aqui, Alex, o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, muita chuva, né? E o povo fazendo eventos, festas. Por exemplo, a festa que teve em Copacabana, da cantora Madonna. Eu fico perguntando, a pessoa que crê em Deus, a pessoa que crê no Senhor, Salvador, sabe que esse mundo já é do maligno, né? Esse mundo não tem mais o que oferecer. Eu sempre faço questão de lembrar isso. O que é que uma pessoa cristã vai procurar num evento desse, né? Muita gente estava criticando, pegaram o crucifixo, passaram num órgão genital, era um... tanta coisa, né? Muita gente estava até comentando aqui comigo, né? Pelo Instagram. E aí, Alex, fala sobre isso, aí eu lembrei de uma passagem que fala em Lamentações, Lamentações 3, 21 a 26, que diz, Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que é que eu vou fazer num evento daquele? O que é que uma pessoa que crê em Jesus vai num evento daquele? Vê o quê? Vocês estão entendendo, pessoal, o que eu estou falando? Aí, Lamentações 3, 21 a 26 diz, Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha poção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. O que é que uma pessoa vai fazer ali? Procurar o quê? Pelo amor de Deus, gente. A gente já está numa situação tão difícil, né? Um mundo aí com rumores de guerra, guerra, seca, fome. Olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o amor se esfriando, filhos tirando vida de pais, mães, tanta traição. E não para por aí. Ó, livro de Mateus, capítulo 6, versos 21 a 23, diz o seguinte, Pois, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Onde está o seu tesouro, hein? Onde o seu tesouro estiver, ali também está o teu coração. Lembre-se, coração é enganoso. Não vá nessa onda, a Maria vai com as outras, essa história, gente. Preste atenção, o Senhor está voltando. Jesus Cristo está voltando. Ele falou que ia preparar casas celestiais, mansões celestiais. E Ele vai voltar. Essa é a certeza que temos. Procure se preparar para ter um encontro com o teu Deus. Não caia nessa onda, nessa furada. Ah, eu vou ter tempo para falar com o Senhor. O tempo é a hoje. Quem garante a você, a mim, mais um dia de vida, mais uma hora de vida? Ninguém garante. Então, procure estar na presença do Senhor. Fez coisa errada? Peça perdão dos seus pecados. Procure se corrigir. Eu sempre digo, procure se santificar. Para se santificar, é só se afastar do pecado. Faça isso. Começa a senhora. Sempre. Você crê em Jesus como seu Salvador? A palavra de Deus diz que crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e tua casa. Também a palavra de Deus diz que quem não crê, já está condenado. Então, fique atento a isso, tá? O Senhor está voltando e quando Ele voltar, toda língua confessará que só tu és Deus, só tu és o Senhor. Todos os joelhos se dobrarão para aqueles que creem, para aqueles que não creem. Todos. E haverá aquela divisão, né? Haverá a divisão do povo escolhido que vai estar no céu eternamente e aqueles que não quiseram e vão ficar de fora. Lamentavelmente. Então, atente-se para isso. Amém, amados? Então, essa é a minha opinião. Eu tenho que procurar saber mais de Deus. Se eu quero estar na presença do Senhor, entenda, esse mundo já é de um maligno, tá? Lembre-se, Jesus uma vez disse que nessa vida tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo do jeito que o Senhor venceu, você também vai vencer. Continue trabalhando, continue estudando, mas dê tempo a Deus. Sabe daquela passagem que fala, colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vus serão acrescentadas, serão acrescentadas naturalmente. Dê tempo a Deus. Trabalha, estuda, cuida dos filhos, cuida da casa, mas dê tempo a Deus. Ah, Alex, eu já rei tanto, pequei tanto, roubei, me prostituí, levantei falsos testemunhos. O Senhor perdoa. Mas para isso você tem que conversar com Ele. Converse com Deus em nome de Jesus. Diga, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, dos meus erros. Eu já fiz tanta coisa errada. Me perdoa, Pai. Me dá uma chance, me dá uma oportunidade. Deus, Ele sonda o nosso coração. Coração é terra que ninguém sonda, apenas Deus. E quando Ele sondar seu coração e ver que você se arrependeu verdadeiramente, Ele perdoa. E quando Ele perdoa, uma nova criatura você se torna. O Espírito Santo começa a trabalhar de dentro para fora. E aí você começa a ver as pessoas com bons olhos, almas sedentas que precisam ser salvas. Veja isso. Quantas pessoas nos acompanham aqui. Todo dia Deus fala com você, através dessa palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Seja grato pelo pouco, porque é no pouco que Deus honra no muito. Ah, tanta gente aí com tantos bens, casa, apartamento, mas não querem saber de Deus. Calma. Eclesiastes capítulo 3 diz que tudo nessa vida tem seu tempo determinado. Lá no final você vai saber por quê, tá? Queira ter Deus na sua vida. Procure, Senhor, eu quero ter o suficiente. Eu quero estar na tua presença. E pronto. Tá? Queira Deus. Deus é suficiente. Deus faz a provisão. Deus supra as suas necessidades. Dependa de Deus sempre. Amém, amados. Deus te ama. Deus não esqueceu de você. Deus sabe os problemas, as suas dificuldades. Deus vem segurando cada lágrima que você vem derramando pelos problemas, pelas dificuldades, pela situação difícil, mas Deus está segurando e dizendo, minha filha amada, meu filho amado, vou te dar teu galadão, vou te dar tua vitória, vou te dar tua resposta. Procure de Deus, Senhor, me dá força, me dá sabedoria para eu continuar nessa vida que não é fácil. Quem diria que essa vida seria fácil? Quem diria? Fácil? A gente só vai ter facilidade quando a gente for arrebatado, quando o Senhor nos levar para o céu. Aí sim, estaremos louvando ao Senhor, glorificando o nome dEle que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvo. Amém, amados? Fica com essa palavra. Aliás, pegue esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. É importante, tem gente que precisa ouvir essa palavra. Faz a tua parte que a mim eu faço. Amém? Não esquece de dar o joinha, de dar o like aqui, dá essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui é para você se inscrever, você que está visitando a gente pela primeira vez, teu nome aqui escreveu, destacado em vermelho. Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, e nesse sininho você clica em todas as notificações. Tá? Nova lista, novos aprovados, desbloqueio, retroativo, muita gente vai receber agora, inclusive tem atalho da regra de proteção, né? Tem gente que vai sair da regra de proteção agora em maio, porque fez a atualização, voltará a receber o valor integral, o valor total. E, felizmente, tem gente que vai entrar na regra de proteção, receber só a metade, é triste, né? Mas se acontecer isso e você não concordar, sabe o segredo, vai lá no Crais e refaz a atualização. Tá? Pessoal, os estudantes, 1 milhão e 200 mil vagas vem aí, tem muita gente aí que ainda não recebeu, foi selecionado. Vá na caixa, ou então liga o telefone 0800-616161. Esse é o telefone para você conversar com o pessoal do Pé de Meia, né? Para tirar dúvidas, 0800-616161. Telefone do programa Pé de Meia, horário comercial de segunda a sexta, tá? Deus abençoe, pessoal. Estou lá no Instagram, blog Alex Silva. Não esquece, mudanças vão acontecer agora no mês de maio, vamos torcer que dê tudo certo, tá? Presidente Lula, mude também essa questão de pagamentos. Espera até o dia 17, presidente. Tanta gente aí, uma situação difícil, tem o quê? 10, 11 dias pela frente. Libera essa semana, mude essa regra, como o senhor está mudando outras aí que vão para todo o Brasil, né? Vamos torcer que isso aconteça, tá gente? Vamos cobrar também. Dia de paz, a gente se encontra. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.